Belloza galera da Capcom Games Então, estou aqui hoje no Play 3 Resident Evil 5 Para cumprir o primeiro desafio proposto pelo Lucas Que participou ali do vídeo de apresentação da nova saída da Capcom Desafio da Capcom Ele propôs que eu teria que vir no Resident Evil 5 The Mercenaries Teria que ir sozinho A peça não está funcionando hoje, então não tem como eu fazer online de qualquer maneira Escolher o Wesker, qualquer um dos dois me serviria Mas de qualquer maneira eu não posso usar armas contra o Executioner Não posso usar faca, não posso usar granada, não posso usar absolutamente nada O que eu posso usar então? Porra, tu vai matar ele com pensamento? Não, ele disse que eu posso matar com a super velocidade A super velocidade é aquela que você aperta o analógico da direita E ele faz uma velocidade super incrível Isso tira um pouquinho de dano e eu vou ter que matar um Executioner usando isso Se eu fracassar, fracassei e vou botar o vídeo fracassado Se eu conseguir, vou botar o vídeo como sucesso Vamos começar agora então Seja o que Deus quiser Vai ser bem complicado aqui Se acabar o tempo eu fracassei então né Aí fudeu E vejam o vídeo até o final para ver se eu fracassei ou não né Só para ninguém reclamar aí tá Eu vou jogar com a granada tá galera Porque tipo, a granada me permite que eu vide assim mais rápido Mas eu não vou jogar não tá Vou tá começando pegando todos os tempos aqui É a tática que eu bolei obviamente Vou tentar não perder vida de maneira alguma Porque a super velocidade do Wesker Ela tira um pouquinho da sua vida Tá então eu vou tentar aqui Não perder vida Vamos lá pegando os tempos Aí esse filho da puta vai me acertar Eu tô sentindo isso E aqui eu vou ter que jogar umas granadas aqui No zumbis tá galera O Executioner não tá aqui Por quê? Porque o Executioner só aparece depois que você matar uma certa quantidade de magines Entendeu? Então por isso eu vou estar jogando as granadas Mas a granada vai ser no zumbi O Executioner em si eu vou estar matando com a super velocidade Foi desafio proposto pelo nosso amigo Lucas O que vamos aqui É que eu vou tentar matar essa galinha aí Só tenho que localizá-la Pois ela deixou o ovo de ouro Acho que bem importante Nossa deixou um branco hein Mas pera aí A filha da puta Vou pegar mais uma granada aqui Nossa fiz um combo 7 velho Aí matei o frango A galinha Sei lá chama como quiser E peguei o ovo Puta que pariu Não deixei pátina da puta Não me golpeia esse cara Tirou muita vida velho Enfim Executioner tá demorando Vamos tentar aglomerar aqui o zumbi Opa ali tá bom pra jogar mais uma granada Puta matei pouco Mas enfim vamos lá Executioner tá demorando pra vir Meu Deus do céu Será que eu vou conseguir concluir o desafio proposto pelo nosso amigo Lucas? Lembrando que se você quiser deixar seu desafio pra mim Entre na lista de reprodução Entra no meu canal Comece a entrar no meu canal Se inscreve tá E Clique na lista de reprodução Desafia Capcom E aí o primeiro vídeo Que vai tá explicando como é que funciona o desafio e tal Você Você deixa sua sugestão lá No comentário daquele vídeo Ou pode deixar no comentário do canal também que eu vou tá lendo Nesse vídeo eu não vou tá lendo tá Não adianta Aqui fudeu porque acabou minha granada Então vou deixar a mina aqui pra esses magios desviados pisarem Não filho da puta Vou tá entrando aqui que tem granada Só pra mim equipar Porra ainda cresceu o Cepalo cara E aqui granada de flash até é bom Porque daí eu posso dar um... Sai de perto seu corno Que o boss tá usando aqui Matando eles com um golpe assim graças em segundos Não então eu tenho pouco uma erva Erva vermelha meu Deus que maravilha Então vamos ver se eu consigo concluir o desafio aqui né Proposto pelo Lucas Nossa velho Toma no cu Opa Lá tá nosso amiguinho Vamo que vamo Agora tem pagado Manolo Ó O que que eu vou ter que fazer Isso aqui ó Ai burro do caralho Dá pra mim ter voltado mas enfim Que eu não posso dar golpe nele Porque ele só caiu graças a minha granada de flash Então não vou tá podendo dar o golpe nele né Meu ovo de ouro aqui Pra ficar apto Pra fazer a super velocidade Puta que pariu É bem difícil hein ué Quase lá Quase lá Quase lá Nossa valeu Maginni Quase lá Vamo que vamo Tô gostando desse negócio Puta que pariu Que vamo É bem difícil hein ué É bem difícil mesmo O desafio proposto pelo Lucas aí. Cara, é muito Magine, cara. Imagina, muito Magine. Deve aproveitar para ganhar uns tempinhos aí, né? Nossa! E se esse gato no cú, filha da puta? Bom, desconsiderem o grito aí, né? E vamos seguir aqui. Deixa eu usar um mapa um pouco. Vou comer esse ovo para ver se dentro de alguma porra. Não vai lutar nada. Cara, é muito Magine, velho. Puta, agora fudeu. Eu tenho que achar a vida aqui. O tempo está acabando. Está ficando complicada aqui a situação para o Leo. Aqui, se eu não me engano, tem uma erva vermelha? Não, tem porra nenhuma. Ai, meu Deus, fudeu. Não me golpea, não me golpea. Sai fora, filho da égua. Ah, esse é que o tio vai estar lá, velho. Me deixa em paz, cara. Pelo amor de Deus. Puta, ainda fiz tudo errado. Caraca, caraca. Ah, não pode, velho. Bom, aí eu estou simplesmente fudido, velho. Realmente fudido. Vamos ver se eu acho uma vidinha aqui. Tinha mais uma vermelha lá. Agora eu me fudi. E isso, Execution. É uma coisa linda. É uma coisa linda. Sai! Nossa, velho. Eu estou muito fudido, cara. E quando eu estou com a vida fraca, eu não tenho que mandar a super velocidade. Então, nossa. O Lucas pegou pesado nesse desafio, hein. Sai, me larga. Deixa em paz. Sai fora. Sai, não me golpeia, seu corno. Vou estar descendo aqui no lugar para pegar uma erva. Lidar com essas imagens não é uma coisa linda muito fácil. Eu não sei nem onde é que está mais o Executioner agora, caralho. Está ali. Está ali. Puta que pariu. Sai, 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 sai. Porra, morri. Ah, fi. Bom. Aí eu fracassei nesse primeiro desafio. Infelizmente. Desafio perdido. Aí eu não consegui matar o Executioner. Com a super velocidade. Estou triste agora. Até porque foi no Resident Evil 5. Resident Evil 5 faz parte de mim. Mas, enfim, foda-se, né. Próximo desafio eu vou caprichar e vou tentar conseguir. Como eu já disse, eu não vou estar curtando, eu não vou estar tentando novamente. Eu fracassei. Fracassei. Isso é uma prova de que eu não vou estar roubando. E é isso aí, galera. Obrigado pela sugestão do Lucas, tá. Eu vou estar recolhendo mais outra sugestão agora. Dos comentários do vídeo da explicação dessa série ou do meu canal. Vou recolher de lá os comentários e vou fazer o próximo desafio a Capcom. Esse foi o desafio a Capcom de número 1. Fracassei. Mas, enfim. Será que eu vou passar na próxima? Será que eu vou fracassar de novo? Vamos ver. Dá a sugestão aí. Quem sabe você pode rir muito da minha cara. Quem sabe você pode ver como eu sou foda. Isso vai depender do seu desafio e vai depender da minha competência. Falou, galera.